vocês acharam que a viva bar que você ia ficar fora da Black Friday tanto que não ficou que armou a super Black como um presentão de final de ano não é Lu? Então a gente ficou pensando o que que a gente podia fazer para fazer essa promoção ser uma coisa bem bacana para o nosso cliente né que tá aí pensando já nas festas de final de ano mas também pode pensar nas mudanças para 2022 Sim porque normalmente nesse período as pessoas já estão planejando o que querem fazer em 2022 não é E daí a hora é agora né? A hora é agora por que né? Por que agora? Porque pode manter o preço de 2021 começar a pagar lá no final de janeiro e dar uns 60 dias de carência para o primeiro pagamento né e com o preço de 2021. Gente é maravilhoso todo mundo sabe que na virada do ano as tabelas de preço também mudam né? Tu garantir aquele teu sonho de 2022 para tua casa com preço de 2021 com tabela de 2021 só aqui na viva bar sem começar a pagar só lá no final de janeiro maravilhoso não é isso é bom também Lu? Para quem vai se mudar ou para quem vai casar e quer montar sua casa é hora de fazer o projeto e vai receber lá a gente tem muitos clientes que compraram com a gente comprou um apartamento na planta e vai receber em abril maio já garante o preço já faz o projeto agora além disso esse plantão nesse final de semana sexta e sábado a gente vai estar aguardando com café da manhã bem gostoso que vai ficar aqui o dia inteiro pode ser café da tarde os nossos arquitetos de plantão para fazer o projeto na hora a pessoa já vê na hora já tem o orçamento na hora então assim para a gente poder atender muito bem o nosso cliente e deixar pronto meu projeto para receber naquela data pode isso a gente faz muito em tempo da futura maravilhoso né? e já garante a tabela super antiga que vai estar... hoje a gente sabe que o dinheiro em si ele desvaloriza às vezes tu tem uma aplicação alguma coisa e o preço acaba... às vezes o reagente acaba sendo mais do que a tua remuneração né? dependendo da aplicação que tu faz então vale a pena? muito a pena! só a Viva Bart tem pra fazer isso então vocês não estão convidados vocês estão intimados a vir aqui não é? vamos aguardar... e a realizar já os sonhos de 2022 e pagar só lá a Viva Bart sempre fica aqui na Plínio Brasil Milano entre quase... entre a Carlos Gomes e o Zafra e Genópolis super fácil de achar nós queremos você aqui então...